Música No âmbito da Rota dos Artistas, continuamos hoje a nossa visita mediada pelos lugares peculiares, uma visita que se propõe a promover o território. Hoje mergulhamos nos lugares de Agostina Bessa Luís, na cidade do Porto. Este Porto que foi para Agostina, lugar de trabalho, amor, amizade e de inspiração para a sua escrita. Aqui a escritora estabeleceu morada permanente em 1950, até ao fim dos seus dias. Entre outros, o State to Talk vai destacar alguns lugares de interesse. Música Foi na cidade invicta que Agostina Bessa Luís encontrou o companheiro de uma vida. Alberto Luís, com quem casou a 25 de julho de 1945, aqui mesmo na igreja de São Martinho de Sidofeita. Uma história de amor que iniciou quando Agostina Bessa Luís publicou um anúncio no jornal 1º de Janeiro, à procura de uma pessoa culta com quem se pudesse corresponder. Na época, o estudante de Direito Alberto Luís foi a pessoa escolhida. Foi um casamento sem as típicas celebrações da época. Após casarem, mudaram-se para Coimbra, onde Alberto Luís ainda estudava Direito. Música Estamos agora na rua de Santa Catarina, onde existiu outrora a sede do jornal 1º de Janeiro. Um jornal diário que se publicou pela primeira vez a 1º de Dezembro de 1868. Dos vários cargos que Agostina Bessa Luís exerceu profissionalmente, destaca-se o de diretora deste jornal, no período que responde, de 15 de Junho de 1986 a 25 de Novembro de 1987. A escrita para a imprensa ao longo da sua vida sempre foi uma constante, onde se evidencia a sua visão crítica da realidade. A Rua de Santa Catarina traz-nos ainda ao Café Majestic, um dos ícones da cidade do Porto, que se encontra temporariamente encerrado, devido à atual pandemia. Abriu portas a 17 de Setembro de 1921, com o nome Elite, tendo sido batizado no ano seguinte com o nome Majestic. Está intimamente ligado à cidade do Porto dos anos 20, onde conviveram vários intelectuais que se juntavam para debater ideias. A escritora Agostina Bessa Luís também frequentou este prestigiado espaço, tendo até assinado o livro de honra. Encontramos-nos na Estação de São Bento, um lugar que inspirou Agostina Bessa Luís, neta de um ferroviário, para a escrita do seu livro As Estações da Vida, que mais uma vez evidencia o olhar atento do que a rodeia. A escritora tinha um fascínio pelo comboio, pelas gares e pelas estações, e também pela decoração pictórica que caracteriza alguns destes lugares. O que propomos que venha ver e experienciar? Siga-nos! Talvez uma das igrejas mais bonitas da cidade do Porto. A Capela das Almas destaca-se pela sua fachada coberta a azulejos. Construída na primeira metade do século XVIII, é um edifício religioso de rara beleza artística, que se tornou uma das igrejas preferidas dos portuenses. Percorrer a icónica Rua de Santa Catarina, a zona comercial mais importante do Porto. A sua planificação ficou a dever-se ao espírito visionário dos Almadas, cujas obras de requalificação trouxeram à cidade do Porto uma nova luz. A Estação de São Bento é uma pérola do Porto. Atualmente afirmando-se como um dos principais monumentos na cidade, este edifício de influência francesa está revestido de belos frisos coloridos. São cerca de 20 mil azulejos, com matemática histórica, narrando-se cenas passadas no norte do país, tornando-a uma das 16 estações ferroviárias mais bonitas do mundo. Percorrer a icónica Praça da Liberdade, situada no coração da Baixa Portuense, é a praça mais importante do Porto e conecta o Porto Antigo e o Moderno. No centro da praça destaca-se a estátua equestre do rei Pedro IV, a mostrar a Carta Constitucional ao povo. Assim terminamos a nossa visita mediada pelos lugares peculiares de Agostina Bessa Luís, na cidade do Porto, certos de que aceitará o desafio de os vir conhecer. Mas deixamos para si as citações ou as palavras de Agostina, para que possa você mesmo descobrir o belo que elas encerram. Esperamos por si a insegurança. Novo um canal, sempre novo um, sempre seu.